Entrez, entras, croyez, acreditam, croyez, acreditam. Remarque, nota, remarque, nota, remarque, nota, remarque, nota. Cur, curs, cur, curs, cur, curs, cur, curs. Manche, manga, manche, manga, manche, manga. Bute, ponte, bute, ponte, bute, ponte, bute, ponte. Affair, um negócio. Affair, um negócio. Affair, um negócio. Affair, um negócio. Fur, forno. Fur, forno. Fur, forno. Fur, forno. Exame, 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 exame. Honeste, honesto. Entrer. Entrares. Entrares. Croiê. Acreditam. Croiê. Acreditam. Remarque. Nota. Remarque. Nota. Cours. 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 Manche. Manga. Manche. Manga. Bute. Ponte. Bute. Ponte. Affaire. Negócio. Forro. Forno. Forro. Forno. Exame. 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 Honnête. Honesto. Honnête. Honesto. Atrever. Atreveres. 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 Bat-pap, bavardé, bat-pap, devinez, hachou, devinez, hachou, devinez, hachou, devinez, hachou, Au-dessus d'eux, é-sima, humain, umanum, 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 umanum Tribunal, Tribunal, Ajouté, Adicionar, Ajouté, Adicionar, Ajouté, Adicionar, Ajouté, Adicionar, Derriere, Atrás, Derriere, Atrás, Derriere, Atrás, Derriere, Atrás, Cher, Crida, Cher, Crida, Cher, Crida, Cher, Crida, Através, 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 Bavardé, Batepap, Devinez, Achou, Devinez, Achou, Au-dessus d'eux, Asima, Au-dessus d'eux, Asima, Humain, Humano, Humain, Humano, Repetez, 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 Tribunal, 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 Ajouté, Adicionar, Ajouté, Adicionar, Derrière Atrás Derrière Atrás Cher Querida Cher Querida Fou Louco Fou Louco Fou Louco Fou Louco Bless Machucar Bless Machucar Bless Machucar Bless Machucar Sudão De repente Sudão De repente Sudão De repente Sudão De repente Oficier Oficial Oficier Oficial Oficier Oficial Oficier Oficial Ensemble Conjunto Ensemble Conjunto Ensemble Conjunto Ensemble Conjunto PIPA Oficial Can Oficier Solitário Liberté Chaleur 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 Jeter Lançar Jeter Lançar Jeter Lançar Jeter Lançar Fou, louco, fou, louco, blasé, machucar, blasé, machucar, sudã, de repente, sudã, de repente. Oficier, oficial, 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 ensemble, conjunto, ensemble, conjunto, cerf-volant, pipa, cerf-volant, pipa. Solitaire, solitário, solitaire, solitário. Liberté, liberdade, liberdade. Chaleur, calor. Chaleur, calor. Jeter, lançar. Jeter, lançar. Tour, truque. Tour, truque. Tour, truque. Tour, truque. Apillon. Bourbleta. Apillon. Bourbleta. Apillon. Bourbleta. Coquille. Concha. Coquille. Concha. Coquille. Concha. concha la tour torre la tour torre la tour torre la tour torre traversée cruch traversée cruch traversée Cruze Traverser Cruze Croître Crescer Croître Crescer Croître Crescer Croître Crescer En espécie Dinheiro En espécie Dinheiro En espécie Dinheiro En espécie Dinheiro Batalha 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 Avion Airnave Avion Airnave Avion Airnave Avion Airnave Pistolet Arme de fogu Pistolet Arme de fogo Tur Truque Tur Truque Apillon Borboleta Apillon Borboleta Coquille Concha Coquille Concha La tour Torre La tour Torre Traversée Cruche Traversée Cruche Quatre Crescer Quatre Crescer En espèce Dinheiro En espèce Dinheiro Bataille Batalha Bataille Bataille Batalha Avion Airnav Avion Airnav Pistolet Arme de fogo Pistolet Arme de fogo Passen Fréquent Paré 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 Caré Paré 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 Crescer Accepti. Aceitar. Aveugle. Segue. Aveugle. Segue. Aveugle. Segue. Aveugle. Segue. Humido. Molhado. Humido. Molhado. Humido. Molhado. Humido. Molhado. Alarme. 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 Alarme, alarme, alarme Po, ponto, ponto, ponto Po, ponto, ponto Orgeon, prata Orgeon, prata Orgeon, prata Orjão Prata JURNAL ITIME DIÁRIO JURNAL ITIME DIÁRIO JURNAL ITIME DIÁRIO JURNAL ITIME DIÁRIO ROCHE 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 Rocha 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 Frase 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 Guerre Cura Guerre Cura Accepte Aceitar Accepte Aceitar Aveugle Cego Aveugle Cego Humido Molhado Humido Molhado Alarme 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 Ponte 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 Orgent Prata Prata Orgent Prata Jornal Intime Diário Jornal Intime Diário Rocha Roche Rocha 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 Error 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 Guerra 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 Tudo oi Em linha Rita 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 Stupide Estupido Stupide Estupido 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 Entrando-a Prática Entraîne-toi, prática. Entraîne-toi, prática. Déveloper, desenvolver. Déveloper, desenvolver. Déveloper, desenvolver. Déveloper, desenvolver. Vivons, vivons. Vivons, vivons. Vivons, vivons. Vivons, vivons. Suivre, segue. Se mettre d'accord. Aceita. Se mettre d'accord. Aceita. Se mettre d'accord. Aceita. Se mettre d'accord. Aceita. Talon. Talento. Talon. Talento. Erreur. Erro. Erreur. Erro. Guerra. 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 Tudo-roi. Em linha rita. Tudo-roi. Em linha rita. Estúpido. 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 Entraîne-toi. Prática. Entraîne-toi. Prática. Déveloper. Desenvolver. Déveloper. Desenvolver. Vivons. 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 Suivre. Segue. Suivre. Segue. Se mettre d'accord. Aceita. Se mettre d'accord. Aceita. Voyage. Viagem. Voyage. Viagem. Voyage. Viagem. Voyage. Viagem. Revenir. Retorna. Revenir. Retorna. Revenir. Retorna. Revenir. Retorna. Clôture. Circa. Clôture. Circa. Clôture. Circa. Clôture. Circa. Desen anime. Desenho animavo. Desen anime. Desenho animavo. Desen anime. Desenho animavo. Dessin animé Desenho animável Grand Ampla Grand Ampla Grand Ampla Grand Ampla Lá lene Lá Lá lene Lá lene Lá Lá lene Lá Rouleau Piste Rouleau Piste Rouleau Piste Rouleau Piste Se détendre Glöcher Se détendre Glöcher Se détendre Glöcher Se détendre Relâchar Non plus Oh Non plus Oh Non plus Oh Non plus Oh Estomac Estomago 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 Revenir. Retorna. Clôture. Circa. Clôture. Circa. Dessin animé. Desenho animado. Dessin animé. Desenho animado. Grand. Ampla. Grand. Ampla. La laine. Plaat. La laine. Plaat. Rouleau. Vista. Rouleau. Vista. Se détendre. Glouchar. Se détendre. Glouchar. Non plus. O. Non plus. O. Estomac. Estomago. Estomac. Estomago. Asse. O suficiente. Hace. O suficiente. Hace. O suficiente. Deja. Já. Deja. Já 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 Sauvage Salvagem Sauvagem Sauvagem Sauvage Sauvagem 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 Bugi Vela Vela Bugi, vela. Elementar. Elementar. Objetivo. 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 Esprit. Mente. Esprit. Mente. Esprit. Mente. Esprit. Mente. Poit. Ervilha. Poit. Ervilha. Poit. Ervilha. Poit. Ervilha. Em voz alta. Em voz alta. A haute voa. Em voz alta. A haute voa. Em voz alta. Clinique. Consultorium. Clinic. Consultorium. Clinic. Consultorium. Clinique Consultório Ac O suficiente Ac O suficiente Deja Já Deja Já Sauvage Selvagem Sauvage Selvagem Bugi Vela Bugi Vela Elementar 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 Objetivo 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 Esprit Mente Esprit Mente Poit Ervilha Poit Ervilha A Out Voz Voz Alta A Out Voz Em Voz Alta Clinique Consultório Clinique Consultório Voz Voz Vela Voz Vela Voz Vela Voz Vela Emploi Trabalhos Emploi Trabalhos Emploi Trabalhos Emploi Trabalhos Contexte Relation Amicale Amizade Relation Amical Amizade Relation Amical Amizade Clare Claro Clare Claro Clare Claro Clare Claro Chão Campo Chão Campo Chão Campo Chão Campo Frés Morango Frés Morango Frés Morango Frés Morango Intelligent Intelligente Intelligent Intelligente Intelligent Intelligente Inteligente Charpentier Carpinteiro Charpentier Carpinteiro 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 Chasse Quassar Chasse Quassar Chasse Quassar Chasse Quassar Voile Vela Voile Vela Emploi Trabalho Emploi Trabalho Contexte Fundo Contexte Fundo Relacion Amical Amisade Relacion Amical Amisade Claire Claire Claro Claire Claro Chão Campo Champ Campo Fra Fraze Fraze Morango Fraze Morango Intelligent Inteligente Intelligent Intelligente Charpentier Carpinteiro Charpentier Carpinteiro Chasse Chasse Quassar Chasse Quassar Eleve Aluno Eleve Aluno Eleve Aluno Eleve Aluno Laisse Tombe Solta Laisse Tombe Solta Laisse Tombe Solta Laisse Tombe Solta A mensonge Mentira A mensonge Mentira A mensonge. Mentira. A mensonge. Mentira. Poli. Educavam. Poli. Educavam. Poli. Educavam. Devão. Aviante. Devão. Aviante. Devão. Aviante. Devão. Aviante. Adolação. Adolescente. Adolescente. Adolação. Adolescente. Adolação. Adolescente. Tourneau ralenti. Ansioso. Tourneau ralenti. Ansioso. Tourneau ralenti. Ansioso. Tourneau ralenti. Ansioso. Machê. Mastigaço. Machê. Mastigaço. Mostigarço. Machê. Mastigaço. Insect. Inseto. Insect. Inseto. Insect. Inseto. Insect. Inseto. Furieux, louco. Eléve, aluno. Eléve, aluno. Laissez tomber. Solta. Laissez tomber. Solta. Mensonge. Mentira. Mensonge. Mentira. Poli. Educado. Poli. Educado. Devant. Aviante. Devant. Aviante. Adolação. Adolescente. 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 Turneu ralenti. Ansioso. Turneu ralenti. Ansioso. Maché. Mastigás. 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 Insecte. Inseto. Insecte. Inseto. Furieux. Louco. Furieux. Louco. Fierté. Orgulho. Fierté. Orgulho. Fierté. Orgulho. Matére. Importam. Matére. Importam. Matére. Importam. Matére. Importam. Vouleur. Ladra-o. Vouleur. Ladra-o. Vouleur. Ladra-o. Vouleur. Ladra-o. Perdre. Preveres. Perdre. Preveres. Perdre. Preveres. Perdre. Preveres. Fatigue. Cansado. Fatigue. Cansado. Fatigue. Cansado. Fatigue. Cansado. Geste. Gesto. Geste. Gesto. Geste. Gesto. Rive. Costa. Rive. Costa. Rive. Costa. Rive. Costa. Agui. Agulha. Agui. Agulha. Agui. Agulha. Agui. Agulha. Étrange. Estranho. Étrange. Estranho. Étrange. Estranho. Étrange. Estranho. Gaze. Guache. Gaze. Guache. Gaze. Guache. Gaze. Guache. Fierté. Orgulho. Fierté. Orgulho. Matière. Importam. Matière. Importam. Voleur. Ladra-o. Voleur. Ladra-o. Perdre. Perderes. Perder. Perderes. Fatigue. Cansado. Cansado. Fatigue. Fátigue. 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 Aiguilha. Etrange. Estranho. Gase. Guache. Gase. Guache. Frappé. Batida. Frappé. Batida. Frappé. Batida. Frappé. Batida. Ferglisse. Deslizar. Ferglisse. Deslizar. Ferglisse. Deslizar. Ferglisse. Deslizar. Neveu. Sobrinho Noivo Sobrinho Sobrinho Noivo Sobrinho Joa Alegria Joa Alegria Joa Alegria Joa Alegria Piesa Joandre Juntes Joandre Juntes Joandre Juntes Joandre Juntes Prêter Imprestar Prêter Imprestar Prêter Imprestar Prêter Imprestar Chene Cavaia Chene Cavaia Chene Cavaia Chene Cavaia Atron Potrão Atron Potrão Atron Potrão Parmi Entre Parmi Entre Parmi Entre Parmi Entre Frappé Batida Frappé Batida Ferglisse Ferglisse Deslizar Ferglisse Deslizar Neveu Sobrinho Neveu Sobrinho Joa Joa Alegria Joa Alegria Pièce Peça Pièce Peça Joandre Juntes Joandre Juntes Prêté Prêté Imprestar Prêté Imprestar Chene Cavaia Chene Cavaia Patron Potrão Patron Potrão Parmi Entre Parmi Entre Persona Mingai Persona Mingai Persona Mingai Persona Mingai Moyen Média Moyen Média Moyenne Média Moyenne Média Savou Sibonette Savou Sibonette Savou Savou Sibonette Surface ARIEN Surface ARIEN Surface ARIEN Surface ARIEN ARIEN Éclat, brilho Signifier, significar Signifier, significar Épais, grosso Epé, grosso, epé, grosso, servo, cérebro, servo, cérebro, servo, cérebro, Jornal, 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 Jornal Frappé Assertar Persona Ninguém Persona Ninguém Moyen Comédia Moyen Comédia Savun Subonete Savun Subonete Surface Arien Surface Arien Éclat Brilho Éclat Brilho Signifier Significar Signifier Significar Épé Grosso Épé Grosso Cervo Cerebro Cervo Cerebro Jornal 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 Latou Tosse Brulhar Névoa Brulhar Névoa Brulhar Névoa Brulhar Névoa Montanha 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 Montaigne 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 Du sang Sangue Du sang Sangue Du sang Sangue Du sang Sangue Siècle Cécon Siècle Cécon Siècle Cécon Siècle Cécon Puissance Poder Puissance Poder Puissance Poder Puissance Poder Ange Anjo 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 Pol 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 Poids Voix 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 Pièce de monnaie Mueva Pièce de monnaie Mueva Pièce de monnaie Mueva Pièce de monnaie Mueva Latou Tosse Latou Tosse Brouillard Néavoie Brouillard Néavoie Montagne 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 Du sang Sangue Du sang Sangue Siècle Sécul Siècle Sécul Puissance Poder Puissance Poder Ange Anjo 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 Poil Poil Paul Poil 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 Coil Voix 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 Pièce de monnaie Mueva Pies de monnaie Mueva Futuro 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 Sué Desajun Sué Desajun Sué Desajun Sué Desajun Gim Academia Gim Academia Gim Academia Gim Academia Batua Luta Batua Luta Batua Luta Batua Luta Fou Falso Fou Falso Fou Falso Fou Falso Exemplo 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 Monté Escolar Monté Escolar Monté Escolar Monté Escolar e imenso enorme e imenso enorme e imenso colina 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 examinar Examinei. 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 Futuro. 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 Sué. Desajun. Sué. Desajun. Jim. Academia. Jim. Academia. Batwa. Luta. Batwa. Luta. Fu. Falso. Fu. Falso. Exemplo. 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 Monté. Escalar. Monté. Escalar. Enorma. Imenso. Enorme. Imenso. Colina. 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 Examinei. Examinar. Examinar. Examinei. Examinar. Tem. Emhedler. Tern. Mesent. Tern. Metcent. Teern. Emhed. Ark. 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 Arco Arque Arco Ecorse Latidum Ecorse Latidum Ecorse Latidum Ecorse Latidum Ancien Antigo Ancien Antigo Ancien Antigo Ancien Antigo Juj Juiz 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 Notamon Especialmente Notamon Especialmente Notamon Especialmente Notamon Especialmente Echantillon Amostra Echantillon Amostra Echantillon Amostra Echantillon Amostra Enfer Inferno Enfer Inferno Enfer Inferno Enfer Inferno Onion Onion Svola Onion Svola Onion Svola Onion Svola Terna 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 Masante Terna Masante Arque Arco 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 Acorce Acorce Latido Acorce Latido Ancian Antigo Ancian Antigo Juiz 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 Notam Especialmente Notam Especialmente Echantillon Amostra Echantillon Amostra Enfer Inferno Enfer Inferno Onion Svola Onion Svola Ocun Union Ocun Union Balançoire Balanço 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 Balançoire Balanço Balançoire Balanço Jeunesse Juventude Jeunesse Juventude Jeunesse Juventude Jeunesse Juventude Temperature 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 Campagne Campagne Campanha Lataia Raltura Indice Indice Pilote 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 La graine Portefeuille carteira, portefeuille, carteira, portefeuille, carteira, ebullition, ferver, ebullition, ferver, ebullition, ferver, ebullition. Balançoar, balanço, 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 jeunesse, juventude, jeunesse, juventude. Temperatura, temperatura, campanha, campanha, campanha. Lattei, altura, lattei, altura. Indice, índice, índice, pilote, piloto. Pilote, piloto. Lagren, semente. Lagren, semente. Portefeuille, carteira. Portefeuille, carteira. Ebullition, ferver, ebullition, ferver, poème, 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 doux, suave, doux. Souffrir, sans frein. Soufrir, sem frein, recuperar, recuperar. Educar, educar. Educar, educar. Educar. Puisque. Véjia. Puisque. Véjia. Puisque. Véjia. Puisque. Véjia. Se. sea. sang puruton. se. sang puruton. Se. sang puruton. Se. sang puruton. ATAQUE TERMA PRAZO TERMA PRAZO TERMA PRAZO TERMA PRAZO SINDICA UNIÃO SINDICA UNIÃO SINDICA UNIÃO SINDICA UNIÃO POEME 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 DO SUAVE SUFFRIR SON FREINS SUFFRIR SON FREINS SON FREINS RÉCUPÉRER 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 ÉDUQUER 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 PUISQUE VÉJIA PUISQUE VÉJIA SON POUR AUTAN SAI SON POUR AUTAN SAI ATAQUE 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 TERMA PRAZO TERMA PRAZO SINDICA UNIÃO SINDICA UNIÃO MARIAJE CASAMENTO MARIAJE CASAMENTO MARIAJE CASAMENTO MARIAJE CASAMENTO VIEW VIEW VISTA VIEW VISTA VIEW VISTA UNIVERSITE UNIVERSIDADE UNIVERSITE UNIVERSITE Universidade 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 Fré Fresco Fré Fresco Fré Fresco Fré Fresco Manquei de Falta Manquei de Falta Manquei de Falta Manquei de Falta Arranger Arrumado Arranger Arrumado Arranger Arrumado Arranger Arrumado Errou Herói Errou Herói Errou Herói Errou Herói Arrepari consertar reparer consertar repairer consertar reparer consertar tendre espero atendre espero atendre espero atendre Espero um. Móiã. Médio. Móiã. Médio. Móiã. Médio. Móiã. Médio. Mariagem. Casamento. Mariagem. Casamento. Viu. Vista. Viu. Vista. Université. Universidade. Université. Universidade. Fré. Fresco. Fré. Fresco. Manqué de. Falta. Manqué de. Falta. Arranger. Arrumado. Arranger. Arrumado. Errou. Herói. Errou. Herói. Repare. Repare. Consertar. Repare. Consertar. Atendre. 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 Espero. Móia, médio, prática, proveniente, prática, proveniente, dout, dúvida. Dout, dúvida, dout, dúvida, dout, dúvida, guarda, 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 guard Devoir Vive Devoir Vive Devoir Vive Mineur Ménorge Mineur Ménorge Mineur Ménorge Mineur Ménorge Auberges Posava Auberges Posava Auberges Posava Auberges Posava Periple Viagem Periple Viagem Periple Viagem Periple Viagem Memória Um salário Salário Dictionário Pratique Proveniente Dute Dúvida Dute Dúvida Guarde Guarda 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 Devoir Div Devoir Div Miner Menor Miner Menor Aubergue Posada Aubergue Posada Periple Viagem Periple Viagem Memoire Memória Memoire Memória Memória Um salário Salário Un salaire Salário Dictionnaire Dictionário 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 Dûr Resistente Dûr Resistente Dûr Resistente Dûr Resistente Poie Peso Poie Peso Poie Peso Poie Peso Poie Valer Val Valer Val Valer Val Valer TEL TAL TEL TAL Monter, svir Monter, svir Monter, svir Monter, svir Rependu, difundido, informar, 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 informar. Informar, 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 informar. ELECTRIC ELECTRICUM ELECTRIC ELECTRICUM CURIEUS CURIOSO CURIEUS 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 BRULER QUEIMAR Brulé Queimar Brulé Queimar Brulé Queimar Dur Resistente Dur Resistente Poit Peso Poit Peso Vallée Val Vallée Val Tel Tal Tel Tal Montée Souvir Montée Souvir Répondue Difondido Répondue Difondido Informe 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 Electric 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 Curieuse Curioso Curioso, curieuse, curioso, brule, queimar, brule, queimar, por medo, por medo, por medo, por medo, por medo, similaire, 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 similante, similaire, similante, capable, capaz, capaz, capable, capaz. VAST, GRAND OBEI, OBEIT SEAR OBEI, OBEIT SEAR MERVEI, MARAVILHA MERVEI, MARAVILHA MERVEI, MARAVILHA MERVEI, MARAVILHA Mervei Maravilha Forré Floresta Forré Floresta Forré Floresta Forré Floresta Departement Departamento Departement Departamento Departement Departamento Departement Departamento Mies Sobrinha Mies Sobrinha Mies Sobrinha Mies Sobrinha Preparé Preparar Preparé Preparar Preparé Preparar Preparé Preparar Peur Medo Peur Medo Similaire Similaire Signiente Similaire Signiente Capable Capaz Capable Capaz Capaz Vaste Grande Vaste Grande Obei Obedecer 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 Verdei Maravilha Forré Floresta Forré Floresta Departement Departamento Departement Departamento Mies Sobrinha Mies Sobrinha Prepare Preparar Preparar Interesse 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 Real 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 Reel, real Charlène, real Físique, Física, Físique, Física Físique, Física, Física Po, Póts Po, Póts pô, pote, pô, pote. Outre par, em outro lugar. 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 Mem, até. Mem. Até, meme, até, meme, até, sur, surdo, sur, surdo, sur, surdo, sur, surdo. Anxieux, ansioso. Confortable. Confortável. Confortable. 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 Usina. Fábrica. 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 Usina Fábrica Interesse Interesse Real 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 Físique Física 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 Pô Pote Pô Pote Outre par Em outro lugar Outre par Em outro lugar Mem Até Mem Até Sur Sur Surdo Sur Surdo Anxio Anxio Ansioso Anxio Ansioso Confort Confortável 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 Usine, fábrica, usine, fábrica, tri, prêmio, tri, prêmio, tri, prêmio, forma, 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 forma. Forma Donque Assim sendo Propagê Espalhar Propagê Espalhar Propagê Espalhar propagar, espalhar, encore, ainda, encore, ainda, encore, ainda, encore, ainda, femelle, femeia, femelle, femeia, femeia, furrure, pele, furrure, pele, furrure, pele, furrure, pele, su, abaixo, su, abaixo, su, abaixo, rapido, 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 Rápido, melhor, melhores, melhor, melhores, melhor, melhores, melhor, melhores. Tri, prémio, tri, prémio. Forma, 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 donk, assim sendo, donk, assim sendo, propager, espalhar, propager, espalhar. Encore, ainda, encore, ainda. Femelle, fémea, femelle, fémea. Furrur, pele, furrur, pele. Su, abaixo, su, abaixo. Rapido, rápido, rápido, rápido. Meio, melhor, 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 melhores. Chateau, castelo. Chateau Castelo Chateau Castelo Chateau Castelo Actив Activo 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 Estado Fondre Fondição Fondre Fundição Fondre Fundição Fondre Fundição Minuscule Muito pequeno Minuscule Muito pequeno Miniuscule Minuscule Muito pequeno. Redação. 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 Collect. Cultar. Collect. Cultar. Collect. RUTAR COLECT RUTAR AVENTURA 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 SUFL RESPIRAÇÃO SUFL RESPIRAÇÃO SUFL RESPIRAÇÃO SUFL RESPIRAÇÃO COTÉ COSTA COTÉ COSTA COTÉ COSTA COTÉ COSTA LOA LEI LOA LEI LOA LEI LOA LEI CHATÔ CASTÉLUM CHATÔ CASTÉLUM ACTIV ACTIV ETIVO ACTIV ETIVO FUNDRE 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 FUNDІІO MINUSCULE MUIT PM MINUSCULE MUIT PM ury Redação 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 Collect Cultar Collect Cultar Aventura 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 Sufla Respiração Sufla Respiração Coté Costa Coté Costa Lua Lei Lua Lei De Foix Duas vezes De Foix Duas vezes De Foix Duas vezes De Foix Duas vezes Bu Lama Bu Lama Bu Lama Bu Lama Curse Corrida Curse Corrida Curse Corrida Corrida Março Março Evite Evitar O Osso O Osso O Osso Romantic Romântico Romantic 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 Plié Dobra Plié Dobre, plie, dobra, plie, dobra. Concours, concurso, 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 concurso. Prendre a consciência de, perceber, de foi, duas vezes, de foi, duas vezes. Buh, lama, buh, lama. Curso, corrida, curso, corrida. Março, 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 março. Evite, evitar, evite, evitar. O, osso, o, osso. Romântique, romântico, romântique, romântico. Plié, dobra, plie, dobra. Concours, concurso, concurso, concurso. Prendre a consciência de, perceber. Prendre a consciência de, perceber. Benir, abençoe. Benir, abençoe. Benir, abençoe. Benir, abençoe. Tímido, 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 abençoe. raison la technologia tecnologia, la tecnologia, tecnologia, la tecnologia, tecnologia, la tecnologia, tecnologia, Bola, tigela, bol, tigela, bol, tigela, bol, tigela. Diver, vários, diver, vários, diver, vários, diver. Vários, pô, pele, pô, pele, pô, pele. Embalagem, embrulho. Embalagem, embrulho. Embalagem, embrulho. Torsão. 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 Qual que par? Algum lugar. Quelque par. Algum lugar. Quelque par. Algum lugar. Quelque par. Algum lugar. Benir. Abençoe. Benir. Abençoe. Timido. 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 Raison. 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 La technologie. Technologia. La technologie. Technologia. Bol. Tijela. Bol. Tijela. Diver. Vários. Diver. Vários. Pou. Péle. Pou. Péle. Embalage. Embrulho. Embalage. Embrulho. Torsion. Torsão. Torsion. Torsão. Quelque par. Algum lugar. Algum lugar. Quelque part. Algum lugar. Surlinher. Rionsar. Surlinher. Rionsar. Surlinher. Rionsar. Surlinher. Rionsar. Diviser. Dividir Olhe Em vez de Olhe Em vez de Olhe Em vez de Olhe Em vez de Envrac Solto Envrac Solto Envrac Solto Envrac Solto Tortue Tartaruga Tortue 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 T-A-R-U-G A-N-U-C-A-R-O-G Anunciar RELA-S-I-O-R-A-S-I-O-N-C-A-R-O-G Relacion Relacion Chapeutre Capítulo Chapeutre Capítulo Chapeutre Capítulo Chapeutre Capítulo Aube Avous ser Aube Avous ser Aube Avous ser Aube Avous ser Courageux Bravo Courageux Bravo Courageux Bravo Courageux Bravo Surlinier Rilçar Surlinier Rilçar Diviser Dividir Diviser Dividir Olhe Em vez de Olhe Em vez de Envrac Solto Envrac Solto Tortue Tartaruga Tortue Tartaruga Tartaruga Anoncer Anoncer Anonciar Anoncer Anonciar Relacion Relação 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 Capítulo 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 Aube Avous ser Avous ser Avous ser Avous ser Courageux Bravo Courageux Bravo Continuer Continuar 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 Pardonez 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 Prie Prie, orar. Attendre, conquistar. Attendre, conquistar. Tâche, tarefa, tâche, tarefa, tâche, tarefa, tâche, tarefa, tâche, tarefa. Diminution, diminuir. Diminution, diminuir. Diminution, diminuir. Diminution, diminuir. Porte, escopo. Porte, escopo. Porte, escopo. Porte, escopo. Vrai, verdade. Vrai, verdade. Vrai, verdade. Apenas, dificilmente. Apenas, dificilmente. Apenas, dificilmente. Apenas, dificilmente. Soler, solo. Soler, solo. Soler, solo. Continuer, continuar. Continuer, continuar. Pardoner, prouvoir. Pardoner, prouvoir. Prier, orar. Atteindre, conquistar. Atteindre, conquistar. Tâche, tarefa. Tâche, tarefa. Diminution, diminuir. Diminution, diminuir. Porte, escopo. Porte, escopo. Vrai, verdade. Vrai, verdade. Apenas, dificilmente. Apenas, dificilmente. Soler, solo. Soler, solo. Le respect. Respeito. Le respect. Respeito. Le respect. Respeito. Le respect. Respeito. Regan. Tubarão. Regan. Tubarão. Regan. Tubarão. Requin Tubarão Tandique Enquanto Tandique Enquanto Tandique Enquanto Tandique Enquanto Senhor 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 Eleve Levantar Eleve Levantar Eleve Levantar Eleve Levantar Don Dentro Don Dentro Don Dentro Dentro Habituel Costumeiro Habituel Costumeiro Habituel Costumeiro Habituel Costumeiro Cellule Célula Cellule Célula Célule Célula Célule Célula Sala Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala Corredor Frontier Fronteira Frontier Fronteira Frontier Fronteira Frontier Fronteira Le respect Respeito Le respect Respeito Regain Tubarão Regain Tubarão Tubarão Tandique Enquanto Tandique Enquanto Senor 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 Eleve Levantar Eleve Levantar Don Dentro Don Dentro Habitual Habitual Costumeiro Habitual Costumeiro Célule Célula Célule Célula Sala Corredor Corredor Sala Corredor Fronteira 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 Safe Suf, exceto, suf, exceto, suf, exceto, suf, exceto. Riveiê, despertar, riveiê, despertar, riqueza, 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 riqueza. Riqueza, suf, repolho, suf, repolho, suf, repolho, suf, repolho. Tendir, tendir. Tendir, tendir. Tendir, tendir. Necessaire, necessário. Necessaire, necessário. Necessaire, necessário. Necessaire, necessário. Efectivement. De fato. Efectivement. De fato. Efectivement. De fato. La langue. Língua. La langue. Língua. Língua. La langue. Língua. Proteger. Funcionar. Operar. Funcionar. Operar. Funcionar. Operar. Funcionar. Operar. Suf. Exceto. Suf. Exceto. Réveiller. Despertar. Réveiller. Despertar. Réigesse. Riqueza. Réigesse. Riqueza. Chu. Repolho. Chu. Repolho. Tendre. Tender. Tendre. Tender. Necessaire. Necessário. 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 Efectivement. De fato. Efectivement. De fato. Lá. 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 Assiste, comparecer, 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 comparecer. Doan, personalizadas, doan, personalizadas, doan, personalizadas, traiter, tratar, traiter, traiter, tratar, marque, marca, marque, marca, marque, marca. Horrage, tempestade, produir, produzir. Produir, produzir. Produir, produzir, produzir. Relatif, relativo. 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 Cadre. Quadro, armação. Pubele. Lixo. Pubele. Lixo. Pubele. Lixo. Pubele. Lixo. Rã. Classificação. Rã. Classificação. Rã. Classificação. Rã. Classificação. Assister. Comparecer. Assister. Comparecer. Duane. Personalizadas. Duane. Personalizadas. Traiter. Tratar. Traiter. Tratar. Marque. Marca. Marque. Marca. Horage. Tempestade. Horage. Tempestade. Produir. Produzir. Produir. Produzir. Produzir. Cadre. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Pubele. Lixo. Pubele. Lixo. Rã. Classificação. 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 Célebré. Comwormo. Célebré. Comwormo. Celebrar com humor. Clima. Reduir. Reduzir. Reduir. Reduzir. Louange. Eligio. Louange. Eligio. Louange. Eligio. Louange. Eligio. Comunique. Comunicar. Comunique. Comunicar. Comuniquez, 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 deprimê, depressivo, deprimê, depressivo, deprimê, depressivo, deprimê, depressivo, deprimê, depressivo, deprimê, 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 deprimê Eva é acordado. Filho. Fio. Filho. 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 Decide. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Decidir. Contribución. Entrada. Contribución. Entrada. Contribución. Entrada. Contribución. Entrada. Entrada. Celebrar com um ouro. Clima. Reduir. Reduzir. Reduir. Reduzir. Luange. Elogio. Luange. Elogio. Comuniquer. Comunicar. Comuniquer. Comunicar. Deprimer. Depressivo. Deprimer. Depressivo. Éveiê. Acordado. Éveiê. Acordado. Fil. Fio. Fil. Fio. Decidir. 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 Contribución. Entrada. Contribución. Entrada. Out. Hospedeiro. Out. Hospedeiro. Out. Hospedeiro. Out. Hospedeiro. Modelo. Padronizado. Modelo. Padronizado. Modelo. Padronizado. Modelo. Padronizado. Horreur, horron, horreur, horron, horreur, horron, horron, horron. grossier, grossairo, épicé, piquante, épicé, piquante, épicé, piquante, épicé, piquante, couvercle, tympin, couvercle, tympin, couvercle, tympin, desapointé, desapontado, charité, caridade, charité, caridade, charité, caridade, charité, caridade, explique, explicar, explique, explicar, explique, explicar, Explique Explicar Impressionei 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 Out Hospedeiro Out O hospedeiro Modelo Padronizar Modelo Padronizar Horroir Horror 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 Grossier 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 Épicier Picante Épicier Picante Couvercle Tampin Couvercle Tampin Desapointé Desapontado Desapointé Desapointé Desapontado Charité Caridade Charité Caridade Explique Explicar Explique Explique Explicar Impressionner Impressionnar Impressionner Impressionnar Multiplier Multiplicar 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 Résultat. Resultado. Ame. Alma. Ame. Alma. Ame. Alma. Ame. Alma. Bucler. Apertar. Bucler. Apertar. Bucler. Apertar. Bucler. Apertar. Entier. Todo. Entier. Todo. Entier. Todo. Entier. Todo. Fornir. Providenciar. Fornir. Providenciar. Fornir. Providenciar. Providenciar. Fornir. Providenciar. Reparation. Reparar. Reparation. Reparar. Reparation. Reparar. Reparation. dobrar plier dobrar plier dobrar comunidade 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 appartement Plano Appartement Plano Appartement Plano Appartement Plano Multiplier Multiplicar Multiplier Multiplicar Resultat Resultado Resultat Resultado Am Alma Am Alma Buclier Apertar Buclier Apertar Entier Todo Entier Todo Fornir Providenciar Fornir Providenciar Reparation Reparar Reparation Reparar Plier Plier Dobrar Plier Dobrar Plier Dobrar Pertenc a pertencer, a pertencer, a pertencer, a pertencer. Pertencer Vô Que vale a pena 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 Crê Criu Crê Criu Crê 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 Criu Retirer Remover Retirer Remover Retirer Remover Retirer Remover Bien que É pesar Bien que É pesar Bien que É pesar Bien que É pesar Achavê Completo Achavê Completo Achavê Completo Achavê Completo Experience Experimentar Experiência Experimentar Experiência Experimentar Experiência Experimentar Sembler Parece Sembler Parece Sembler Parece Sembler Parece embrulhei, confundir, nomear, 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 nomear. Nomear, nomear, apartenir, pertencer, apartenir, pertencer. Vou, que vale a pena, vou, que vale a pena. Crê, criou, criou, retirer, remover. Retirer, remover. Bien que, apesar. Achavê, completo. Achavê, completo. Experiência, experimentar. Experiência, experimentar. Sembler, parece. Sembler, parece. Embroer, confundir. Embrouiller, confundir. Nommer, nomear. Nommer, nomear. Medical, medicum. Medical, medicum. Medical, medicum. Medical, medicum. Rotar, limora. Rotar, limora. Enterer, enterrar. Enterer, enterrar. Enterer, enterrar. Enterer, enterrar. Jusqu'à, enterer. Jusqu'à, enterer. Jusqu'à, enterer. Jusqu'à, enterer. Se plaindre. Requemar. Se plaindre. Requemar. Se plaindre. Requemar. Se plaindre. Requemar. Ce qui concerne. Que disrespeit? Ce qui concerne. Ce disrespeit? Ce qui concerne. Que disrespeit? Ce qui concerne. Que disrespeit? Baguette. Pauzinho, baguette, pauzinho, baguette, pauzinho, baguette, pauzinho, express, expressar, express, expressar, express, expressar, express, express. Expressar Entreprise Empresa Entreprise Empresa Entreprise Empresa Entreprise Empresa Tu Taxa Tu Taxa Tu Taxa Tu Taxa Medical Medicum Medical Medicum Retard Demora Retard Demora Enterer 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 Juscar Até Juscar Até Se plandre Reclamar Se plandre Reclamar Ce que concerne Que diz respeito Ce que concerne Que diz respeito Baguette Pauzinho Baguette Pauzinho Express Expressar Express Expressar Entreprise Entreprise Empresa Entreprise Empresa Tu Taxa Tu Taxa Pré Empréstimo Pre Empréstimo Pre Empréstimo Pre Empréstimo Au reiê, travesseiro, au reiê, travesseiro, au reiê, travesseiro, echange, droga, echange, droga, echange. Admetre, admitem, 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 culé, fluxo, culé, fluxo. Plutu, em vez. Plutu, em vez. Plutu, em vez. Plutu, em vez. Trésor, tesouro, 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 tesouro. Employé de bureau. Escriturário. Employé de bureau. Escritorário Employer do bureau Escritorário Employer do bureau Escritorário Partager Compartilhar Partager Compartilhar Partager Compartilhar Partager Compartilhar Rivaliser Competir Pré Empréstimo Oreiller Travesseiro Oreiller Travesseiro Exchange Troca Exchange Troca Admetre Admitem Admetre Admitem Colher Fluxo Colher Fluxo Plutu Em vez Plutu Em vez Trésor Tesouro Trésor Tesouro Emploié de bureau Escriturário Emploié de bureau Escriturário Partager Partager Compartilhar Partager Compartilhar Rivaliser Competir Rivaliser Competir Trompé Ingenial Trompé Ingenial Trompé Ingenial Trompé Ingenial Servir Complexo Complexo Nuir Prejuízo Difuser Transmissão Difuser Transmissão Difuser Transmissão Difuser Transmissão Efectue Realizar Sans Sentido Sans Sentido Sans Sentido Paris Aposta Aposta Envergonhado Ente Envergonhado Complique Complicado Complique Complicado Complique 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 Complicado Tromper Engenar Tromper Engenar Servir 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 Complexo Nuir Prejuízo Difuser Transmissão Difuser Transmissão Efectuer Realizar Efectuer Realizar Sense Sentido Sense Sentido Parry Aposta Ente Envergonhado Ente Envergonhado Compliqué Complicado Complicé Complicado Délibere 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 Librar Delibere Librar Égal Igual Égal 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 Éxiter Animado Éxiter Animado Éxiter Animado Éxiter Animado Pilule Comprimido Pilule Comprimido Pilule Comprimido Pilule Comprimido Senhor 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 Soldado 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 Soldado. Espaço. 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 Mordre. Mordida. Mordre. Mordida. 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 mord'r mordida dra folha dra folha dra folha dra folha press pressione press pressione press pressione Presse. Pressione. Delibere. Librar. Delibere. Librar. Egal. Igual. Egal. Igual. Excite. Animado. Excite. Animado. Pilule. Comprimido. Pilule. Comprimido. Senhor. 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 Soldado. 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 Espaço. 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 Mordre. Mordida. Mordre. Mordida. Folha. Dra. Folha. Presse. Pressione. Presse. Pressione. Reussir. Suceder. Reussir. Suceder. Suiter. Reussir. Suceder. Reussir. Suceder. Capitaine. Capitão. Capitaine. Capitão. Capitaine. Capitão. Voler, roubar, voler, roubar, voler, roubar, voler, roubar. Ele, azer, charme, 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 charme. Homem, exército. Tôner, trovão. Sofsi, a não ser que é, descobrir. 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 Prometre. Promessa. Prometre. 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 Réussir. Suceder. Réussir. Suceder. Capitaine. Capitão. Capitaine. Capitão. Voler. Voler. Robar. Voler. Robar. El. El. Aza. El. Aza. Charme. 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 Arme. Exército. Arme. Exército. Tuner. Trovão. Tuner. Trovão. Sofsi A não ser que é Sofsi A não ser que é Descobrir 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 Prometre Promessa Prometre Promessa Geã Gigante Geã Gigante Geã Gigante Geã Gigante Parece Parece preguiçoso. Nerveu. Nervoso. Full. Multidão. Full. Multidão. Full. Multidão. Meuble. Mobília. Meuble. Mobília. Máladia. Máladia. Tu é ensa. Maladie. Tu é ensa. Maladie. Tu é ensa. Ni. Ninho. Ni. Ninho. Ni. Ninho. Ni. Ninho. La revue. Pruva já. La revue. Pruva já. La revue. Pruva já. La revue. Pruva já. A séan. Anciano. A séan. Anciano. A séan. Anciano. A séan. Anciano. Peut-être. Possivelmente. Peut-être. Possivelmente. Peut-être. Possivelmente. Peut-être. Possivelmente. Geão Gigante Geão Gigante Pareceu Preguiçoso Pareceu Preguiçoso Nerveu Nervoso Nerveu Nervoso Full Multidão Full Multidão Meuble Mobília Meuble Mobília Maladie Doença Maladie Doença Ni Ninho Ni Ninho La revue Prova-je La revue Prova-je Océan Anciano Océan Anciano Peut-être Possivelmente Peut-être Possivelmente Il Ilha 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 Diplomé Graduado Diplomé Graduado Diplomé Graduado Diplomé Graduado Mair Prefeito Mair Prefeito Mair Prefeito Mair Prefeito Racine Aparecer 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 Le sable Araia Le sable Araia Le sable Araia Le sable Araia Dificulté Problema Dificulté Problema Dificulté Problema Dificulté Problema Fermer Fechar Fermer Fechar Fermer Fechar Fermé Fechar Querelle Discutil Querelle Discutite Querelle Discutir. Querelle. Discutir. Endormi. Adormecido. Endormi. Adormecido. Endormi. Adormecido. Endormi. Adormecido. Ilha. 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 Diplomé, graduado. Mair, prefeito. Racine, raiz. Racine, raiz. Aparecer, aparecer. Le sable, araia. Dificulté, problema. Dificulté, problema. Fermé, fechar. Querelle, discutir. Discutir. Endormi. Adormecido. Blanchisserie. Lavanderia. Blanchisserie Lavandria Blanchisserie Lavandria Blanchisserie Lavandria Planeta 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 Tirei Tiro, tire, tirou, tire, tirou, tire, tirou. Brute, cru, brut, cru, brut, cru, brut, cru. Brute, cru, dusch. Chuveiro, duch, chuveiro, duch, chuveiro, duch, chuveiro. Cu, custo, cu, custo, cu, custo, cu, custo. Clion. Convidado. Clion. Convidado. Clion. Convidado. Clion. Convidado. Palais. Palácio. Palais. Palácio. Palais. Palácio. Palais. Palácio. Public. Publico 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 Contra Contra Blanchisserie Lavanderia Blanchisserie Lavanderia Planeta 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 Tire Tiro Tire Tiro Brute Cru Brute Cru Duche Chuveiro Duche Chuveiro Coup Custo Coup Custo Client Convidado Client Convidado Palais Palacio Palais Palacio Public 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 Contra 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 Solon De acordo com De acordo com Bá, inferior Debt Dívida Debt Dívida Debt Dívida Debt Dívida Fút Cúpà Fút Cúpà Fút Cúpà Fút Cúpà Cadu Presente Cadu Presente Cadu Presente Cadu Presente Adult Adulto 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 Adulto, branche, ramo, branche, ramo, branche, ramo, branche, ramo. Deserto, justo, 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 justo. Justo, qualitê, grau, qualitê, grau, qualitê, grau, qualitê, grau. Selon, de acordo com. Selon, de acordo com. Ba, inferior. Debt, dívida. Fut, culpa. Cadu. Presente. Cadu. Presente. Adult. Adulto. 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 Broncho. Ramo. Broncho. Ramo. Deser. Deserto. 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 Justo. 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 Qualitê. Grau. Qualitê. Grau. Grau. Estão. Instantes. Estão. Instantes. Estão. Instantes. Chemin. Caminho. Chemin. Caminho. Caminho. Chemin. 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 Caminho. Crie. Gritar. Crie. Gritar. Crie. GRITAR GU GOSTO GOSTO GU GOSTO GU GOSTO CONSEIED ACONSELHAR CONSEIED ACONSELHAR CONSEIED ACONSELHAR CONSEIED Aconselhar. Diabo. Éxuê. Falhou. Grammar. Gramática. Grammar. Gramática. Grammar. Gramática. Gramaire, gramática, ambiance, humor, ambiance, humor, ambiance, humor, ambiance, humor. Instant, instant, instant. Chemin, caminho, chemin, caminho. Crie, gritar, crie, gritar. Gou, gosto, go, gosto. Conselhe, aconselhar. Conselhe, aconselhar. Galma, calma. Galma, calma. Diablo, viabo. Diablo, viabo. Echoué, falhou. Echoué, falhou. Gramaire, gramática. Gramaire, gramática. Ambiance. Humor. Ambiance. Humor. Pé. Paz. Pé. Paz. Pé. Paz. Pé. Paz. Pé. Simples. Apô. Imposto. Apô. Imposto. Apô. Imposto. Anilê. Cancelar. Anilê. Cancelar. Cancelar. Anilê. Cancelar. Anilê. Difícil. 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 Favor. Salue. Cumprimentar. Salue. Cumprimentar. Salue. Cumprimentar. Salue. Comprimentar, présenter, introduzir, présenter, introduzir, présenter, introduzir, Unique, solteiro, unique, solteiro, unique, solteiro, unique. Solteiro, pé, paz, pé, paz. Sample, simples, sample, simples. Imposto, imposto. Anneli, cancelar. Difficile, difficile. Difficile, difficile. Favoriser, favor. Favoriser, favor. Saluer, cumprimentar. Saluer, cumprimentar. Présenter, introduzir. Présenter, introduzir. Mouvement, movimento. Mouvement, movimento. Unique, solteiro. Unique, solteiro. Chose, coisa. Chose, coisa. Chose, coisa. Chose, coisa. Crozer, excavação. Crozer, excavação. Companhão, companheiro. Companhão, companheiro. Companhão, companheiro. Epilcery, mocioria. Epilcery, mocioria. Lefer, ferro. Lefer, ferro. Lefer Ferron Lefer Ferron Clou Nya Clou Nya Clou Nya Clou Nya Pitié Piena Pitié Piena Pitié Piena Pitié Piena Evier Pia Evier Pia Evier Evier Pia Coller 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 Suckway Mesh Suckway Mesh Suckway Mesh Suckway Mesh Chose Coisa Chose Coisa Creusé Escavação Creusé Escavação Companhão Companheiro Companhão Companheiro Espíritas 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 Fer 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 Clou Nha Clou Nha Pitié Peanã Pitié Peanã Peanã Evié Pia Evié Pia Coley Clare Coley Clare Coley Cooter Co Tanner Coley Coley Co1 Coley Coley OUTI FRAMENTA RESSOMBLE PLAFOND PLAFOND TÊTE PLAFOND TÊTE DOUZÈNE 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 Limitar. Etroir. Limitar. Poison. Coção. Poison. Coção. Poison. Coção. Poison. Coção. Site. Local. Site. Local. Site. local sit local igualmente além disso igualmente além disso igualmente além disso igualmente além disso la cerimônia cerimônia la cerimônia cerimônia la cerimônia cerimônia la cerimônia cerimônia cible alvo cible alvo uti frammenta uti frammenta ressemble sniante ressemble sniante plafond tête plafond tête duzaine duzia duzaine duzia et droite limitar et droite limitar poison cução poison cução sit local sit local également além disso également além disso la cerimônia cerimônia la cerimônia cerimônia cérimônia drogue droga 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 vol voire vol Vol, voar, 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 guider, guia, guider, guia, guider, guia, guider, guia. NACIÓN SITUACION SITUAÇÃO 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 COMÉRCIO AMUSÊ DIVERTIR PERSONAJE 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 INUNDER INUNDAR DROG DROG DROGA DROG DROGA VOL VOIR VOLE VOIR GUIDER GUIER GUIDER GUIER NAÇÃO 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 SITUAÇÃO 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 Comércio Amuse Divertir Personagem Personagem Durante Inundar Habitude 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 Laisse Seir Laisse Seir Laisse Seir Marine Marinha Marine 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 Marine. Marinha. Pudre. Pó. Pudre. Pó. Pudre. Pó. Pudre. Pó. Competence. Habilidade. Competence. Habilidade. Uniforme. Uniforme. Chef. 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 Chef Farinha, manipulé, lidar com, manipulé, lidar com, manipulé, lidar com, Longueur, comprimento, longueur, comprimento, longueur, comprimento. Habitude, habito, habitude, habito. Laissez, se ir, laissez, se ir. Marine, marinha, marinha, marinha. Pudre, pó, pudre, pó. Competence, habilidade. Competence, habilidade. Uniforme, uniforme. Uniforme, uniforme. Chef, 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 chef. Farine, farinha. Farine, farinha. Manipulé, lidar com, manipulé, lidar com. Longueur, comprimento. Longueur, comprimento. Voz a, vizinho. Voz a, vizinho. Voz a, vizinho. Voz a, vizinho. Preferer, preferir. Preferer, preferir. Preferer, preferir. Preferir Esclav Escrav Esclav Escrav 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 Unite Unidade 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 Equilibre Equilibrar 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 Adraf Grampou Adraf Grampou Adrafe Grampou Adrafe Grampou Aigle Hagia Aigle Hagia Aigle Hagia Aigle Concentré Forcon Concentré Forcon Concentré Forcon Concentré Forcon Se produire Acontecer Se produire Acontecer Se produire Acontecer Se produire Acontecer Niveau NIVÂU 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 Voisin Vizinho Voisin Vizinho Preferer Preferir Esclav 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 Unité Unidad Equilibre Equilibrar Equilibrar Agrafe Agrafe Aigle Agia Aigle Agia Concentrer Fogon Concentrer Fogon Se produire Acontecer Se produire Acontecer NIVÂU 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 NI 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 Principal, diretor, calçom, escorregar, calçom, escorregar, calçom. Escorregar, calçom, escorregar, universo, 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 universo. Universo, 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 universo. Primeiro, coça, primeiro. Primeiro, coça, primeiro. Primeiro, coça, primeiro. Cude, cotovelo. Cude, cotovelo. Cude, cotovelo. Cude, cotovelo. Oblige, força. Oblige, força. Oblige, força. Oblige, força. Paradis, céu. Paradis, céu. Paradis, céu. Paradis, céu. Probável, provável. Probável, provável. Probável, provável. Oshman, escane com a cabeça. A senha com a cabeça. Ni. Nem. Ni. Nem. Principal. Diretor. Principal. Diretor. Canção. Escorregar. Canção. Escorregar. Univer. Universo. Univer. Universo. Quafer. Berbeiro. Quafer. Berbeiro. Cude. Cotovelo. Cude. Cotovelo. Oblige. Força. Oblige. Força. Paradis. Céu. Paradis. Céu. Probable. Provável. Probável. Provável. Oshman. 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 Fumaça. Fumé. Fumaça. 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 Plua. Superior. Plua. Superior. Plua. Superior. Plua. Superior. Já é bom. Carvão, cháabum. Carvão, cháabum. Carvão, cháabum. Carvão. Elemento. Elemento. Elemento, 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 elemento. Prevoir, previsão, prevoir, previsão, prevoir, previsão, prevoir, previsão. L'histoire, história. História Vista 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 Lice Soif Lice Soif Lice Soif Lice Soif Dérangé Soif Dérangé Soif 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 Fume Fumaça Fume Fumaça Plio Superior Plio Superior Chabo Carvão Chabo Carvão Elemento 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 Prévoir Previsão Prévoir Previsão L'Histoire História L'Histoire História Lista Lis Lista 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 Lice Soif Lice Soif Dérangé Chatiap Dérangé Chatiap De base Vasico De base Vasico De base Vasico De base Vasico Comun 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 Outre Outro 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 Dérangé Estrangeiro Estrangeiro-me True Buraco-me Rappeler Remarquei Aviso prévio Remarquei Aviso prévio Remarquei Aviso prévio Societe Sociedad Societe Sociedad Societe Sociedad 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 Util 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 Odeçude Avaixo Odeçude Avaixo Odeçude Avaixo Odeçude Avaixo De base De base Vasico De base Vasico Comun 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 Outro 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 Etranger Estrangeiro-me Etranger Estrangeiro-me True True Buraco True Buraco Rappeler Lembrar Rappeler Lembrar Remarquer Aviso prévio Remarquer Aviso prévio Sociedade 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 Util 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 Odeçude Odeçude Avaixo Odeçude Avaixo Correct Crisir Correct Crisir Correct Crisir Correct Crisir Envie Inveja Envie Inveja Envie Inveja Envie Inveja En avant Aviente En avant Aviente En avant Aviente En avant Aviente Honneur Honre Honneur Honneur Honre Honneur 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 Fermé à clé Trencar Fermé à clé Trincar Fermé à clé Trincar trancar a romãs romance 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 role função role função role função role função especial 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 la victoire vitória victoire la victoire vitória la victoire vitória À côté de O lavo 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 Correct Corrigir Correct Corrigir Envie Inveja Envie Inveja En avant Aviente En avant Aviente Honour Honra Honour Honra Fermer a clé Trancar Fermer a clé Trancar Romand Romance Romand Romance Role Função Role Função Especial 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 La victoire Vitória Vitória La victoire Vitória À côté de O lavo À côté de O lavo Cotum Algozão Cotum Algozão Cotum Algozão 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 Error Erro 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 Fortuna Fortuna Fortune Fortuna Fortune Fortuna Fortune Fortuna So Boa So Boa So Boa So Boa Principal 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 écrou noche écrou noche écrou noche écrou noche rangée lignes rangées rangées lignes rangées lignes étapes no grau étapes no grau étapes no grau étapes no grau lignes 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 Além Côple Casal Côple Casal Côple Casal Côple Casal Coton Algodão Coton Algodão Error 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 Fortune Fortuna 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 Saut Pôle Saut Pôle Principal 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 A principal Ecu Noche Ecu Noche Ronger Linha Ronger Linha Étape De grau Étape De grau Au-delà Além Au-delà Além Côple Casal Casal Côple Casal Un Evento Un Evento Un Evento Un Evento Un Evento Gel Congel Congelar Gel Congelar Gel Congelar Gel Congelar Tuto Tuto Fua Contudo Tuto Fua Contudo Tuto Fua Fua Contudo Mal Masculino Mal Masculino Mal Masculino Mal Masculino Ofre Oferta Ofre Oferta Ofre Oferta Ofre Oferta Frutte Esfregar Frotter Esfregar Frotter Esfregar Frotter Esfregar Facture Conta Facture Conta Facture Conta Facture Conta Courage Coragem 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 Exciter Excitar Exciter 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 É excitar. Ganho. 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 Un evento. Un evento. Un evento. Eu vendo. Gel. Congelar. Gel. Congelar. Toute foi. Contudo. Toute foi. Contudo. Mal. Masculino. Mal. Masculino. Ofre. Oferta. Ofre. Oferta. Frotter. Esfregar. Frotter. Esfregar. Facture. Conta. Facture. Conta. Coragem. Coragem. Exciter. Excitar. Exciter. Excitar. Ganho. Imaginem. 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 Maner. Maneira. Ordem. 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 Sur. Seguro. Sur. Seguro. Sur. Seguro. Sur. Seguro. Remove. La greffe. Vivence. La greve. Gréve. La greve. Gréve. La greve. Gréve. Blé. Trigo. Blé. Trigo. Blé. Trigo. Blé. Trigo. Faire des reproches. Coupa. Faire des reproches. Coupa. Faire des reproches. Coupa. Faire des reproches. Coupa. Surgir. Cléata. Surgir. Cléata. Surgir. Cléata. Surgir. Colheita Exercício 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 Ecar Lacuna Ecar Lacuna Ecar LACUNA ICHAR LACUNA IMAGINE 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 MANHER MANEIRA MANHER MANEIRA ORDRE ORDEM ORDRE ORDEM SUR SUGURU SUR SUGURU LA GREF GREF LA GREF GREF BLÊ TRIGO BLÊ TRIGO FAIR DES REPROCHES COUPAS FAIR DES REPROCHES COUPAS COUPAS EXERCÍCIO ICHAR LACUNA ICHAR LACUNA MARIER MARIER CASA MARIER CASA MARIER CASA MARIER CASA Possede, próprio. Enregistrez, salvem. Enregistrez, salvem. Assujetir. 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 Que o golpe Cheie Querida Cheie Querida Querida Cheie Querida Existe 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 Recueil Venir Recueil Venir Recueil Venir Requeir Reunir Augmenter Aumentar Augmenter Aumentar Augmenter Aumentar Augmenter Aumentar Marier Casar Marier Casar Posseder Proprio Posseder Proprio Enregistrer Salve Enregistrer Salve Assujetir Sujeito Assujetir Sujeito N'importe Cão Sempre Que N'importe Cão Sempre Que Coo Golpe Coo Golpe Cheri Querida Cheri Querida Existe 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 Recueir Reunir 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 Augmenter Aumentar Rencontre Partida Rencontre Partida Rencontre Partida Rencontre Partida Douleur Dor Douleur Dor Douleur Dor Douleur Dor Secret Segredo Secret 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 Somme 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 Qu'il s'agisse C'est Qu'il s'agisse C'est Qu'il s'agisse C'est Qu'il s'agisse C'est BOMBE 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 Morto 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 Fé Independent Rêpa Refeição Rencontre Partida Douleur 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 Secret 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 Somme 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 Bombe 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 Bombear Morte Morto 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 Fé Fé, facto, fé, facto, independente, 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 repas, refeição, repas, refeição, perdão, perdão. Perdão, perdão. Números, de várias, que, rabo. Que, rabo. Que, rabo. Sagesse. Sabedoria. Sagesse. Sabedoria. Sagesse. Sabedoria. Sagesse. Sabedoria. Sagesse. Acid. Acido. 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 Depender. 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 Culpable. Culpado. Culpado Culpado Conference Palestra Conference Palestra Conference Palestra Conference Palestra Devir deve-ia dev-rei dev-egan dev-rei 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 dev-hir trimestre 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 Trimestre. 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 Perdão. 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 Número de várias. Número de várias. Que. Rabo. Que. Rabo. Sagesse. Sabedoria. Sagesse. Sabedoria. Acide. Acido. Acide. Acido. Dependre. Depender. Dependre. Depender. Culpable. Culpado. Culpable. Culpado. Conference. Palestra. Conference. Palestra. Devrais. Devrais. Trimestre. 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 Sincer. Piste Restriar Piste Restriar Piste Restriar Piste Restriar Admire Admirar 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 Défi Desafio Défi Desafio Défi Desafio Défi Desafio Decrire Descrever 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 Environnement Meio Ambiente Environnement Meio Ambiente Environnement Meio Ambiente Environnement Meio Ambiente Ponder Aguentar Pondre Aguentar Ponder Aguentar Pondre Aguentar, surmontar, superar, raramente. Lever, leve. Lever, leve. Lever, leve. Sincere. Piste, rastrear, rastrear. Admire, admirar, admirar. Défi, desafio. Défi, desafio. Decrir, descrever. Environnement, meio ambiente. Pondre, aguentar. Pondre, aguentar. Surmonter, superar. Surmonter, superar. Rarment, raramente. Rarement, raramente. Leger, leve. Leger, leve. Tradition. Tradition. Tradição Avantagem Citoyen Citoyen Exact Exato 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 Exact Exato Por Porto Por Porto Por Porto Por Porto Logique Logico Logique Logico Logique Logico Logique Logico Pal Palivon Pal Palivon Pal Palivon Palivon A recevoir Receber A recevoir Receber A recevoir Receber A recevoir Receber Transport Transporte Transport 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 Permetre 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 Tradição. Tradição. Há vantagem. Vantagem. Há vantagem. Vantagem. Citoiã. Cidadão. Citoiã. Cidadão. Exacto. Exato. Exacto. Exato. Por. Porto. Por. Porto. Logique. Lógico. 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 Pál. Pálido. 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 Recevoir. Receber. 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 Transport. 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 Permetir. 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 Comparar. Consacrer. Devicar. Consacrer. Devicar. Consacrer. Devicar. Consacrer. Devicar. Amplior. Extensão. Amplior. Extensão. Amplior. Extensão. Amplior. Extensão. Talon, salto. Poumon, poumão. Poumon, poumon. Poumon, poumon. Région, région. Région, résoudre. Resolver, résoudre. Resolver, résoudre. Resolver, résoudre. Resolver. Confiança, confiar em. Confiança, confiar em. Confiança, confiar em. Confiança, confiar em. Montan, montantes. Montan, montantes. Montan, montantes. Montan, montantes. Composer, compor. Composer, compor. Comparer, comparar. Consacrer, devicar. Consacrer, devicar. Ampleur, extensão. Talon, salto. Talon, salto. Poumon, pulmão. Pulmon, pulmão. Região, região. Região, região. Região, região. Resolver, résoudre. Resolver, résoudre. Resolver. Confiança, confiar em. Confiança, confiar em. Montan, montantes. Montan, montantes. Composer, compor. Composer, compor. Diferent, diferent. Diferent, diferent. Diferent, diferent. Tarif, tarifa. Tarif, tarifa. Tarifa, tarifa. Tarifa, tarifa. Tarifa, tarifa. Tarifa. Très, altamente. Tarifa, tarifa, tarifa. Geer. Gérit Géré Gérit Géré Gérit Géré Gérit Parfait Perfeito Parfait Perfeito Parfait Perfeito Parfait Perfeito Leu regret. Arpendem. Endolori. Sur. Ei. Sur. Ei. Sur. Ei. Sur. Ei. Sur. Ei. Uncetre. Antepassado. Fiebre. Diferent. Diferente. Diferent. Diferente. Tarif. Tarifa. Tarif. Tarifa. Très. Altamente. Très. Altamente. Gérer. Gerir. Gérer. Gerir. Parfait. Perfeito. Parfait. Perfeito. Leu regret. Arpendem. Leu regret. Arpendem. Endolori. Dolizum. Endolori. Dolizum. Sur. Ei. Sur. Ei. Uncetre. Antepassado. Uncetre. Antepassado. Fiebre. 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 Loe. Contratar. Loe. Contratar. Loe. Contratar. Loe. Contratar. Loe. Contratar. Loe. Contratar. Massif Massivo Massif Massivo Massif Massivo Période 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 Reste Arreste, permanecer, arreste, permanecer, arreste, permanecer, trier, ordenar, trier, Appliquez, 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 applique Reliei Conectar Disparecer Desaparecer Disparecer Disparecer Desaparcer Disparecer Desaparcer Figurei Figura Figurei Figuré, figura, 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 figura. São pilosos. São, piedosos, são, piedosos, são, piedosos. Loer, contratar, loer, contratar. Massif, massivo, massif, massivo. Periódico, período, período. Arrester, permanecer. Trier, ordenar. Appliquer, applique. Appliquer, applique. Relier, conectar. Relier, conectar. Disparer, desaparecer. Disparer, desaparecer. Figure, figura. Figure, figura. São, piedosos. São, piedosos. Medicament. Remédio. Medicament. Remédio. Medicament. Remédio. Medicament. Remédio. Permit. Permitir. Permit. Permitir. Permit. Permitir. Permit. Permitir. Responde. Valor Se disputer Discutir Se disputer Discutir Se disputer Discutir Se disputer Discutir Considérer 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 Considerar Catastrofe Desastre Friando Afeiçoado Friando Afeiçoado Friando Afeiçoado Importação Importar Importação Importar Importação Importar Importar Mencion Menção 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 Medicamento Remédio Medicamento Remédio Permi Permitir 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 Responde 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 Valor 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 Se disputar Discutir Se disputar Discutir Considere Considerar Considerer Considerar Catastrofe Catastrofe Desastre Catastrofe Desastre Frião Afeiçoado Frião Afeiçoado Importação 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 Importar Importar Menção 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 Plaisir, prazer, 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 prazer. Rapport, relatório, personnel, funcionários, personnel, funcionários, personnel, funcionários. Varié, variar, afiché, anunciar, afiché, anunciar, afiché. Anunciar, afiché, anunciar, destruir, destruir. Destruir, destruir, destruir. Destruir, exportation. Exportar, exportation. Exportar, exportation. Exportar, at, pressa. At, pressa. At, pressa. At, pressa. Perte. Perda. Perte. Perda. Perte. Perda. Passage. Pessejairo. Passage. Pessejairo. Passage. Pessejairo. Passage. Pessejairo. Plaisir. Prazer. Plaisir. Prazer. Rapport. Relatório. Rapport. Relatório. Personnel. Funcionários. Personnel. Funcionários. Varier. Variar. 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 Afiché. Anunciar. Afiché. Anunciar. Detruir. Destruir. Destruir. Destruir-se. exportação, exportar, exportar, at, pressa, at, pressa, perte, perda, perte, perda. Passager, passageiro, passager, passageiro, reforma, 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 solide, solido, solide. Solido 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 Tendência Aida Auxiliar Consiste 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 Discutir 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 Le revenu Renda Renda Pollua Tentative Tentativa Contenir Conter Conter Reforma Solida 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 Tendence 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 Auxiliar Consiste 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 Discuter Discutir 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 Le revenu Le revenu Renda Le revenu Renda Polluer 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 Tentativa Contenir Conter Insistir 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 Militair Militares Militair Militares Militair Militair Militares Cautchu Borracha Cautchu Borracha Cautchu Borracha caoutchou borracha acier aço acier aço acier aço 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 vote 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 auteur 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 contrast 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 Contraste Désireux Ansioso Désireux Ansioso Désireux Ansioso Désireux Ansioso L'intention Intentar L'intention Intentar L'intention Intentar L'intention Intentar Muscle 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 Músculo 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 Insiste 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 Militares 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 Caucho Borracha Caucho Borracha Acier Aço Acier Aço Vote 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 Outer Autor Autor Contraste 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 Desireux Ansioso Desireux Ansioso Ansioso. L'intensão. Intentar. L'intensão. Intentar. Músculo. 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 Verser. Derramar. Verser. Derramar. Verser. Derramar. Verser. Derramar. Programme. Cronograma. Programme. Cronograma. Programme. Cronograma. Force. Força. Force, força, force, força, force, força. Tai, cintura, tai, cintura, tai, cintura, tai, cintura. Be, ve, 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 ve Ver l'avant, frente. Mister, mistério. Mister, mistério. Mister, mistério. Mister, mistério. Secretaire, secretário. Secretaire, secretário. Secretaire, secretário. Secretaire, secretário. La forniture. Fornecem. La forniture. Fornecem. La forniture. Fornecem. La forniture. Fornecem. Verser. Derramar. Verser. Derramar. Programme. Cronograma. Cronograma. Programme. Cronograma. Force. Força. Force. Força. Tai. Cintura. Tai. Cintura. Bé. 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 Mistério 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 Secretário 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 La forniture Fornecem La forniture Fornecem Errei Prembular Errei Prembular Errei Prembular Errei Prembular Amé Amarbo Amé Amarbo Amé Amarbo Amé Amarbo Modifié Hazen Modificar 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 Alexandre Amgrantar Tira Amgrantar Efraiar, amigrantar, inventar, 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 inventar. Originaire de, nativo, originaire de, nativo. Projeto, seção, seção, seção. Seção, 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 seção. Avaler, andorinha. Avaler, andorinha. Avaler, andorinha. Avaler, andorinha. Prevenir, advertir. Prevenir, advertir. Errer, preambular. Avaler, amargo. Avaler, amargo. Avaler, amigrantar. Inventar. 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 Originaire de, nativo. Originaire de, nativo. Projeto. 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 Sección. Seção. 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 Avaler, andorinha. Avaler, andorinha. Prevenir Advertir Prevenir Advertir Bloque Quadra Bloque Quadra Bloque Quadra Bloque Quadra Cultura 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 Efeito 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 Carburant Combustível Carburant Combustível Carburant Combustível Carburant Combustível Impliquer Envolver Impliquer Involver Impliquer Envolver Impliquer Involver La nature Natureza La nature, natureza. Propriété, propriétade. Sélectionner, selecionar. Jurer, jurar. Jurer, jurar. Jurer, jurar. Jurer, jurar. Desperdício. 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 Bloc. Quadra. Bloc. Quadra. Cultura. 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 Efeito. 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 Carburant. Combustível. Carburant. Combustível. Impliquer. Envolver. Impliquer. Envolver. La nature. Natureza. Propriété. Propriété. Propriedade. Propriedade. Seleccionei. Selecionar. Seleccionei. Selecionar. Jurei. Jurar. Jurei. Jurar. Deixei. Desperdício. Entranté. Pedir emprestado. Entranté. Pedir emprestado. Défete. Derrota. Eleir. Eleger. Eleir. Eleger. Eleir. Eleger. Une fonction. Função. Fonção Beijou Jeuairia Beijou Jeuairia Beijou Beijou Jeuairia Beijo Joelheria Presque Por pouco Fier Orgulhoso Fier Orgulhoso Fier Orgulhoso Fier Orgulhoso Sérieux Sérieu Terrible 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 Terrible, terrível, terrível, terrível. Arme, arma, 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 emprunter, pedir emprestado, emprunter, pedir emprestado, defete, derrota, derrota, eleger, 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 une fonction, função, une fonction, função, beijou, joalheria, beijou, joalheria, presque, por pouco, presque, por pouco, fier, orgulhoso, fier, orgulhoso, sérieux, 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 terrible, trivial, terrible, trivial, Arme, arma, 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 Defender Electronique Fond Fond Mixed Junção Mixed Junção Mixed Junção Mixed Junção Prover 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 Ombre sombra, ombre, sombra, ombre, sombra, ombre, sombra, gorge, garganta, gorge, garganta, Gorge Garganta Gorge Garganta Pleurei Surar Pleurei Surar Pleurei Pleurei Surar Diplome Grau Diplome Grau Diplome Grau Diplome Grau Bref Breve 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 Defender 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 Electronic Electronic Eutronics Electronic Eutronics Fond Fundo Fond Fundo Mixed Mixed Junção Mixed Junção Prove Provei 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 Ombre Sombra Ombre Sombra Gorge Gorge Garganta Gorge Garganta Gorge Pleurei Surar Pleurei Surar Diplome Grau Diplome Grau Grau Diplome General 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 Junior Junior Júnior Officiel Oficiel Oficial Oficiel Oficial Cunir Tnir 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 Tout ao longo de ao longo chuchotement sussurre capacidade 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 demand exige demand exige demand exige demand exige encourager incentivar encourager incentivar encourager incentivar encourager incentivar employer empregar employer empregar general 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 junior 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 official 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 punir junior 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 began tudo ao longo ao longo tudo ao longo ao longo chuchotement sussurre chuchotement Soussour. Capacité. Capacidade. Capacité. Capacidade. Demande. Exige. Demande. Exige. Encourager. Incentivar. Encourager. Incentivar. Generação. Geração. 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 Conduir. Conduzir. 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 Conduir. Conduzir Opinião Achat Compra Achat Compra Achat Compra La honte Vergonha La honte Vergonha La honte Vergonha La honte Vergonha Ser Justa Ser Justa Ser Justa Ser Justa Carrière Carreira Carrière, carreira Nie, negaço Nie, negaço Nie, negaço Nie, negaço Ani Inimigo Enmi Inimigo Enmi Inimigo Enmi Inimigo Globo 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 Génération Geração Generación Geração Conduir Conduzir Conduir Conduzir Opinion 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 Achat Compra Achat Compra Launte Vergonha Launte Vergonha Ser Justa Ser Justa Carrière Carreira 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 Co Nie, negaço Nie, negaço Nie, negaço Enmi Inimigo Enmi Inimigo Inimigo Globo 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 Globo